Não era só mais um dia Não era só mais uma tarde apenas Não era só mais um nascer do sol Ou mais uma sexta-feira Não era só mais um homem Pendurado numa cruz Este homem tem um nome sobre todo nome Este nome é Jesus Não era só mais um dia Não era só mais uma tarde apenas Não era só mais um nascer do sol Ou mais uma sexta-feira Não era só mais um homem Pendurado numa cruz Este homem tem um nome sobre todo nome Este nome é Jesus Mas ao terceiro dia O inferno se calou Houve luz em meio à escuridão E tudo então mudou Mas ao terceiro dia O inferno se calou A cruz agora está vazia Pois o meu rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou Quero saber aonde ele está Quero saber aonde ele está Quero saber aonde ele está O rei ressuscitou Quero saber aonde ele está Quero saber aonde ele está Ele está neste lugar O rei ressuscitou Quero saber aonde ele está Oh, 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 oh Às nove horas da manhã, ele foi colocado numa cruz Às três horas da tarde, ele olha pros céus e diz Teto, ela está, está consumado E quando ele diz isto, a Bíblia diz que O véu do tempo se rasga E o véu do tempo não se rasga da esquerda pra direita Da direita pra esquerda, de baixo pra cima O véu do tempo se rasga de cima pra baixo Era ele que quis nos dizer E agora, todos temos acesso a ele Todos temos acesso a ele Mas ao terceiro dia O inferno se calou Houve luz em meio à escuridão E tudo então mudou Mas ao terceiro dia O inferno se calou A cruz agora está vazia Pois o meu rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou Quer saber aonde ele está Quer saber aonde ele está O rei ressuscitou 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 Quer saber aonde ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Neste lugar O rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou O rei ressuscitou Amém.